O Bloodstrike teve uma pequena atualização que trouxe otimização para alguns aparelhos, novas dublagens para a Ema e para a Kinda. Inimigo atingido. Recarregando. Você consegue, Luna? Peguei minha pesa. Caça à vista. Recarregando. Ficaram incríveis, cara. Ficaram muito bons. E é claro, o novo designer no jogo, cara. Tipo, mudou tudo praticamente as configurações e tal. E é claro, teremos a K98 no Bloodstrike. Provavelmente no dia 15 de outubro. Vai ter como fazer emote no lobby também, véi. E será que teremos ouro temporário lá em cima mostrando? Será, véi? Sim, vai ter como fazer emote no lobby, véi. E em outubro também teremos um novo evento e um mapa à noite, exatamente. O evento vai ser chamado Doçuras ou Travessuras. É um novo evento do Bloodstrike de Halloween. Então, deixa muito like e veja a gameplay insana com cinco dedos. Bora lá, rapaziada. Mais um vídeo. Mano, nova atualização aqui, rapaziada. Mudou algumas coisas no jogo. Estou com problemas. Dublagem, mano. Estou com problemas. Mudei de rush para tentar evoluir a gameplay. Estou com problemas. Menos um. Mano, a dublagem está incrível, rapaziada. Mudou... Vocês viram, né? Mudou algumas coisas. O design do jogo. Essa caixa não estava aqui também. Eu não lembro dessa caixa. Você consegue, Luna. Recarregando. Não. Mentira, mano. Mentira, véi. Como é que esse cara não morreu, mano? Inimigo. Inimigo atingido. Recarregando. Já estou com o colete roxo, já. Subiram aqui. Não tem problema. Tchau também, de novo. Tomar cuidado aqui. A zona segura está mudando. A mãe está se carregando, velho. Nossa. Não. Não, velho. O Marechal me matou. Perigo atingido. Recarregando. Você consegue, Luna. Mano, as partidas não faltam insano, rapaziada. Você consegue, Luna. O que é você? Eu não estou com problema. Recarregando. Ai, merda. A zona segura está mudando. Acabou, rapaziada. Corre. Mais um. Calma que tem mais. Não, para aí não. Aí você está errado, amigo. Você está errado. Recarregando. O cara aqui. Subi, vou descer. Vou surpreender. Surpreendi o cara aí. Recarregando. Ela subiu, desceu. Inimigo atingido. Tchau. A zona segura está mudando. A zona segura foi redefinida. Não, aí você foi inocente, amigo. Aí você foi inocente. Mega kill. Recarregando. Aí você foi muito inocente. Pula, descraça. Inimigo atingido. Recarregando. A zona segura foi redefinida. A zona segura foi redefinida. Estou com problema. Recarregando. A zona segura está mudando. A zona segura está mudando. Recarregando. Olha, minha MP5 é para a hipifária, rapaziada. Inimigo atingido. Inimigo atingido. Recarregando. Nice. Essa foi boa, Timmy. Nice demais, rapaziada. Inimigo atingido. Inimigo atingido. A zona segura. A zona segura foi redefinida. Mega kill. A zona segura foi redefinida. Mas não, está em baixo. Inimigo atingido. Algum problemas? Ah, vai fugir? Vai fugir? Vai fugir? Vai fugir? Você consegue? Inestimável! Tendo que usar ema, cara. Porque o povo todo usa no ema, né? Vamos, vamos guardar o exótico aqui, Manoaldi. Tchau, também. No inimigo atingido. Godlike. Recarregando. Vamos, senhor. A gente tem mais caras, velho. Vou vir pra cá pra tentar achar esses caras. Não faço ideia, mano. Tem que pedir o EIV. Tem uma galera pra cá, tem uma galera pra cá. A zona segura está mudando. Tem a galera pra lá. Tem a galera que ataque. Vou lá, vou lá. Oxi. A zona segura foi redefinida. Recarregando. 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 Inimigo ativo Recarregando A zona segura foi redefinida Tem três negros vivos Recarregando A zona segura está mudando. A zona sempre está indenível. Inimigo atingido. Recarregando. Granada vindo. Mano. A dublagem está incrível, mano. Eu curti muito a dublagem. A zona segura está mudando. Oxe, meu mano, o que está fazendo aqui é ir? Ai, velho, as partidas aqui, mano, é doideira. Foi isso aí, rapaziada, essa foi a partidinha de hoje. Muito obrigado por estar acompanhando a gente, vocês são foda demais.